Ah, acho que agora eu já sou um cara com uma determinada experiência e eu acredito que eu já posso falar um pouco sobre isso, então... Fala aí meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui iniciando um vídeo diferente, um vídeo que eu já tenho vontade de faz um tempo fazer aqui no canal, que é rankeando, né? Minha tier list das demons, das devil freaks, a tier list, né? Bom, eu já começo a dizer que, mano, tier list é algo muito pessoal. Você vai ter uma opinião, eu vou ter a minha, e a gente vai acabar que vai criar conflitos entre as nossas opiniões. Então eu posso pensar de uma forma diferente de você, então eu acredito que cada um tem uma tier list. Mas eu quero que você comente aí qual seria a sua, se você concordaria comigo ou não. E vamos lá, gente. Primeiramente que eu tô nesse site aqui pra poder fazer essa tier list. E, mano, uma coisa que é muito importante. Vale ressaltar que estão todas as frutas aqui, tá? Do Blocks Fruits, aonde temos 23 frutas. E o que é mais importante? Eu preciso criar o meu rank. A gente pode ver aqui que tem S, A, B, C, D, mas, mano, é melhor a gente deixar isso aqui de uma forma mais interessante. A gente vai colocar aqui, tipo, Deus. Que, mano, como o cara fica, né, nice. A gente vai colocar aquela fruta legal, tá bacana, tá tranquilo. A gente vai colocar aquela fruta aqui, tipo, nem fede... É... Nossa senhora, mas por que que escreveu o meme? Nem fede, nem cheira. A gente vai colocar aquelas, assim, não sei... Essa daqui eu acho que a gente pode colocar não sei porque tá no jogo. E a gente vai criar uma aqui, que na minha opinião eu vou colocar como essenciais. Essencial. Vou deixar essencial. Aí, pronto, pra ficar tudo bonitinho aqui. Esse daqui eu vou deletar e pronto. Eu acredito que esses são os ranks de que a gente pode estar colocando. E eu vou explicar o porquê eu tô colocando cada fruta ali, por cada jeito e etc. Bom, vamos lá. Vou lembrar mais uma vez que isso é minha opinião. Então, vou deixar isso bem claro. Primeiramente, mano, eu vou... Eu vou começar pelas frutas aqui. Eu já vou acabar falando seus valores e o que ela é ou o que não é. Bom, primeiramente vamos começar pela bomb. Ela é uma paramecia. E, cara, a bomba... Tipo assim, eu sei que tá escrito aqui, não sei porque tá no jogo. Mas, obviamente, tá no jogo porque, cara, é um jogo de One Piece. One Piece tem essas frutas. E a gente tem que levar em consideração, né, toda essa questão. E temos a fruta da bomba. A Bomu Bomu no Mi. Ela precisa ser colocada no jogo até porque, mano... Agora que eu tô no nível mais avançado, tá ligado? Mas ela não é uma fruta tão interessante. Ela tem apenas duas habilidades. Não é uma fruta muito boa, mas uma fruta, pra quem não tem fruta, é uma fruta. Então, mano, eu vou colocar ela aqui. Não sei porque tá no jogo, mas, tipo assim, é só uma brincadeira. Pode se colocar como se fosse frutas ruins aí, tá ligado? Mas, mano, eu vou deixar a bomba aqui porque, né, ela não é tão forte. Não faz tanta diferença. E é daquele jeito. Agora nós podemos ir pra nossa segunda colocada. A Spike, que, mano... Ela é uma fruta que também só tem duas habilidades. Ela tem Spike Ball e Spike Rush, que é aquela que fica rodando, enfim... Não é uma fruta que, né, agrega muita coisa. Eu acredito que ela anda lado a lado com a bomba. Eu vou deixar ela aqui bonitinha porque eu acho que esse é o lugar que ela merece. Agora temos a Chope. Ah, eu esqueci de falar dos valores das frutas, né? A bomba, caso você queira comprar, ela custa 3 mil. A bomba, caso você queira comprar, ela custa 5 mil. A Spike, ela custa 7 mil e 500. E aí a gente sobe um pouquinho mais de preço. A Chope, ela custa 30 mil. Ela já tem mais uma habilidade. Ela é a Barabara Nomi, né? Uma frutinha mais interessante. E ela já tem mais três habilidades. E, cara, pra ser bem sincero, eu nunca usei a Chope. Se eu usei, eu não lembro. Mano, a bomba, eu não lembro se eu usei. A Spike, eu não lembro se eu usei. Mas eu sei, tipo assim, como elas são, tá ligado? Agora, se eu usei ou não, eu já não vou lembrar. Vou ficar devendo aí. Mas eu acredito que ela aqui ande lado a lado. Lado a lado. Com a bomba e a Spike. Ih, a nossa próxima... Senhora, bate. Bate no microfone, desculpa. Pra que agredir? E a próxima é a Spring, mano. A fruta mais conhecida como da Mola. A Bunny Money Nomi, como você preferir chamar. Ela já tem mais habilidades. Ela já é mais legalzinha. Não é uma fruta OP. Mas eu acredito que ela já sai desse rank aqui, tá ligado? E ela já se torna, tipo, uma fruta... Nem fede, nem cheira. Ela ainda continua paramecia. Todas que eu falei até agora, elas são paramecias. E, mano, eu acho que pelo fato dela ser uma paramecia, eu vou descer ela novamente. Ela custa aí seus 60 mil. Ela é o dobro da Cho. Mas ela é uma paramecia, mano. Então, tipo assim, você vai tomar dano, tá ligado? Pra UPA não é boa. Pra PVP não é bom. Na minha opinião, é claro. E agora, a gente começa a mudar um pouquinho. Porque a próxima, ela já é uma Loguia. Ela já custa 100 mil. E é isso mesmo. É dela que eu tô falando. A mentira! Não é a Dragon. É a Smoke. A nossa queridíssima Moku Moku no Mi. Ela já tem uma habilidade que você consegue voar. Já é ok pra você não morrer entre as ilhas. Não precisa mais de barco. É lento. É. Demora? Demora. Mas você não precisa de barco. Você pode voar. Você pode alcançar o que você quiser. E ela já é uma Loguia. A Loguia, no jogo, basicamente, resumindo assim... Eu não vou saber explicar o que é a Loguia. Mas é tipo, se eu não me engano, a Loguia é quando você é um... Eu não vou falar pra tá ligado. Mas eu não sei definir o que é a Loguia, mas eu sei explicar. A Loguia, basicamente, você não vai tomar dano. Você precisa de haki do armamento pra você dar dano em alguém. Que está de Loguia. Agora, quando você tá com a Loguia, se o mobzinho lá que você tá batalhando, você for mais forte, querendo uma X quantidade de level, você não vai tomar dano. Isso é muito bom pra você upar. Então, por isso, mano, eu já coloco aqui nem fede nem cheira. Porque se você tá com estilo de luta e quer upar esse estilo de luta, pelo menos o Loguia ele já tem. Já é um passo a mais, tá ligado? Já é algo que já começa a te ajudar. Então, Smoke vai ficar aqui no meu nem fede nem cheira. E agora a gente pode partir pro próximo level, que aqui o negócio começa a ficar mais diferenciado. Que aqui o negócio começa já, né? Primeiro, temos uma fruta que eu já usei. Eu, particularmente, gosto pra caramba. Ela já tem mais habilidades que a Smoke. Já é Loguia. E, cara... A fruta do Ace. Meramera Flame. Cara, ela, além de dar pra despertar, poder de locomoção... Cara, eu gosto bastante da Flame. Ela tem um preço bacana aí, 250 mil. Então, por isso, eu vou colocar ela no legal. Gosto dela. Dá pra despertar. Mano, eu quero despertar a Flame, inclusive. Acho isso bem show, show. Bem legal. Bem de la pelota. E, cara, Flame vai ficar aí no legal. Porque, cara, sem, né? Sem muito o que dizer. E agora a gente começa, né? A pegar aquelas que a gente curte, né? Aquelas que a gente acha zica do rolê. Mano, a próxima do nosso ranking é a Ituitonomia. Agora, pode ser que eu tô falando errado, né? Ou é a Rie Rie Nomi. Agora, vamos ver se eu confundi. É a Rie Rie. Pelo menos, acertei aí de segunda. A Ice, a fruta do gelo. Cara, ela não tem o poder de locomoção. Mas você não cai no gelo, que é muito bom. Ela é muito boa pra espadachim. Ela é muito zica do rolê. Ela é muito braba. Só que, cara, eu não acho que ela chegue no nível Deus, tá ligado? Dá pra despertar também. Mas eu não acho que ela chegue no nível Deus. Mas ela é muito boa. Pra você que é low level. Pra você que ainda não pegou 1525. Ela é aqui no essencial. Mas eu acho que ela pode chegar... Mano, ela fica no meio termo aqui. Entre essencial e Deus. Mas eu vou deixar ela no essencial. Porque ela é uma fruta que você precisa ter. Tipo assim, tem uma outra opção. Que é o que a gente já vai falar logo, logo. Daqui a pouco. Mas ela fica ali no essencial. Cara, a Ice, muito boa. Uma fruta de muito respeito. Que eu gosto muito. Admiro pra caramba. É uma das frutas que eu tenho uma maior quantidade de maestria. E por isso ela tá aqui no essencial. E nisso a gente já pode partir ali. Pra nossa próxima fruta. A Sand. Essa eu ainda não usei. Eu já vi pessoas usando. Ela já custa aí seus 420 mil. É uma Logia também. Tem a sua locomoção. Mas eu não acho ela aquelas coisas. Tá ligado? Na minha Opiniation. Opiniation. Ela fica no nem fede, nem cheira. Ela é Logia? É Logia. Mas ela não é aquela fruta que tipo assim, mano. Dá pra farmar legal. Porque ela não dá muito dano em área. Ela dá mais dano focado em apenas um personagem. Se eu não me engano. Ela tem aquele meio que parece o caixão de areia do Gaara. Ela tem mais algumas habilidadezinhas. Mas é muito focado em apenas um player. Não é focado em vários. Então tipo assim, pra farmar, pra PVP, nunca vi ninguém usando. A nossa próxima do nosso... Ah, e a gente obviamente não pode esquecer o nome dela. Que é a Sunasuna Nomi. Ok? A próxima é, mano. Essa daqui é balalada. Yummy, yummy Nomi. A Dark. Eu ainda não usei. Já vi pessoas usando. Que no caso, Lauritia The Game Nelson aí. Minha namorada. Cara, ela é uma fruta que ela tem o seu jeito. Tem as suas coisas. E por isso, ela está aqui. O legal. Agora eu não lembro. Mano, eu sempre esqueço as frutas que dá pra despertar. Eu sou uma anta. Mas, deixa eu ver aqui. E bom, dá sim pra despertar a Quake. Por isso que eu vou deixar ali no legal. Eu não sei se eu coloco ela no Deus. Porque eu ainda não vi ela despertada. Mas ela é uma fruta muito boa. Eu acho que ela talvez chega quase no nível Deus ali. Mas mano, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver como é que, né? Como é que desenrola custando seus 500 mil. Que foguia. A próxima. Pica Pica Nomi. A fruta da luz. Da light. Frutas leves traduzidas, né? Tipo diet, fitness, tá ligado? E mano, uma fruta que todo mundo quer quando começa a jogar. A melhor fruta que dizem que é pra farmar. Loguia. Muito boa. E cara, Deus, né velho? Pra mim, light tá ali no Deus. Porque mano, é uma fruta muito boa pra você farmar. Ela tem aquela... O pessoal curte ela pra caramba. Então pra mim é Deus tá ali. É isso. Próxima fruta. Rubber. Rubber. Ela já não é mais uma Loguia. Ela já se torna uma Paramessia. A nossa fruta do nosso amigo Luffy. Monkey Luffy. A nossa Gomu Gomu Nomi. Eu ainda não a usei. Estou muito esperançoso para usá-la. Ela não dá pra ser despertada. Ah, vale lembrar que a light dá pra ser despertada. A Rubber custa 750 mil. E cara, eu vou colocar ela aqui no legal. Porque eu acho que ela tá assim. Ela não é uma Loguia. Mano, pensa se a Rubber fosse Loguia, mano. Ia ser um negócio de outro planeta. Aí a fruta ia ser, mano, deusaça demais. Porque daí, né, não ia tomar dano. Enfim. Próxima fruta. Barrier. Hummm. Barreira. A barreirinha. Custando seus 80 mil. Mais conhecida como Baribarinomi. Baribari, 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 baribari. Mano, não é uma fruta que me agradou tanto. Tem um poder de locomoção bem cocô. É uma Paramessia. Então, tipo assim, você vai tomar dano. Na minha opinião, a Barrier nem fede, nem cheira. Porque ela tá ali, tipo assim... Ela não é horrível. Porque ela dá um dano legal. Tem umas habilidades bacanas. Dá pra dar uma brincada com ela. Mas também, mas nada demais. Tá ali, nem fede, nem cheira. Paramessia, você toma dano. Próxima fruta. Eu usei ela por bastante tempo. Custando seus 850 mil. Um pouquinho a mais ali. Já é uma Loguia. Isso é muito interessante. Loguias são coisas boas. A nossa Mago Mago Nomi. Muito interessante. Eu, particularmente, gostei muito dela. Não dá pra despertar. Por isso, eu vou colocar ela aqui. Legal. Eu acho ela muito show. Muito da hora. Muito 10. Muito linda. E eu, né? Quem sabe, posteriormente aí, né? Eu não volte a usar ela. Desbloquear mais 3600. Testando um pouquinho de novo. A nossa Pro... Nossa! Essa daqui é de um cara que, mano... Eu tô muito ansioso pra ver no anime. Fruta do Garba Branca. Ela mesmo. Gura Gura No Mi. Cara, a Quake, mano. A Quake. Essa eu tô ansioso pra poder testar, hein, mano? Essa é uma Paramecia. Não é uma Loguia. Mas dá pra ser despertada. É muito interessante. Boa pra PVP. Eu tô muito, como eu disse pra vocês, ansioso por testar essas frutas. E por isso, vou colocar aquela aqui. Deus, mano. Já... É a primeira fruta que já chega no 1 milhão ali. Bagaçante. Se você quiser comprar por Robux, você compra também, né? 1500. Um pouquinho caro. Mas você vai poder comer ela quantas vezes você quiser. E, mano... Uma outra coisa. Beleza, agora já começa a nossa primeira zoa. Buda. A fruta de 1 milhão e 250... 250 não. 1 milhão e 200. Que você consegue se transformar numa estátua gigante de ouro. Na verdade, não sei se você torna uma estátua, né? Mas você fica douradão, bonitão. É a nossa Ito Ito. Eu acho que é Rito Rito, né? Porque já tem Ito Ito. Acho que é Rito Rito No Mi. Não sei. Não vou saber falar a pronúncia correta. Mas a nossa Buda... Cara, é a fruta que eu estou atualmente. Dizem que ela é muito boa para rides, né? Ela... Eu não gosto muito do design dela. Eu vou ser bem sincero. É... Ela é uma fruta que, mano... Na minha opinião... Eu acho que na opinião de muita gente ela pode ser Deus. Legal. Mas pra mim ela nem fede nem cheira. Eu acho ela lenta. Eu não... Particularmente... Tipo assim... Eu acredito que ela seja muito forte. Pra poder fazer ride. Mas eu não gosto muito dela, assim... Ao ponto de deixar ela legal. Eu acho que ela nem fede nem cheira. Eu uso ela, sim. Porque, né... Ela pode ser muito boa. Eu acho que por causa dela ser muito boa em ride. Eu acho que eu posso subir ela um pouquinho. Porque eu tenho que ter essa... 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 Como eu posso explicar. Eu tenho que ter essa consideração por ela. Então eu acho que eu vou deixar ela ali no legal. Que eu acho que tá de ótimo tamanho. E agora nós temos uma pra falar que ela... Ela... String. Do Flamingo. O Demônio Celestial. Essa é a Ito Ito Nomi. Agora... Rito Rito. Agora eu vi... Mano, eu não sei. Como é que pronuncia? É Rito Rito? Tipo, escreve aí. R-I-T-O. Pra tipo assim... Mas eu sei que a String é Ito Ito. Fruta do Dofa. Mano, loucamente eu quero despertar ela pra mim. Deus. Acabou. Ponto final. E agora... Nós temos uma. Que eu peguei ela muito tempo atrás. Não consegui desbloquear ela 100%. Não vi a forma final dela. Estou em busca se eu encontrar ela novamente. Eu vou querer ela com certeza. Fênix. Uma fruta que me disseram que é excelente pra quem é espadachim. Não sou espadachim. Mas, mano. Por enquanto eu vou deixar ela no legal. Porque eu gostei quando eu tava testando ela. Só não peguei mais estreia máxima. Mas a gente vai batalhar por isso. E eu tenho fé que a gente vai chegar lá. E eu acredito que vai dar tudo certo. E vale lembrar. Ela já é outra Zoan. Igual a Buda. Já custa seus 1 milhão 800 mil. E é a Tori Tori Nomi, cara. Eu quero ainda... Eu vou testar. Eu vou testar. Eu ainda vou jogar de Fênix. E, mano. A próxima. A xodózinha da minha vida. Eu acho que a minha fruta, tipo assim, favorita. A que eu mais gostei. A que eu mais me identifiquei no jogo. Despertada. Mano. Zika. Não tenho nem o que falar. Rumble. Loguia. A movimentação dela não é a das melhores. Mas, mano. Tô nem aí. Rumble pra mim é a melhor. 2 mil... 2 milhões e 100. É... É a nossa Goro Goro Nomi. Linda pra caramba. Eu gosto muito da animação, de tudo. Mano. Não tem o que falar. Deus ever. Agora temos uma que eu ainda não testei. Ela é para a Messia. É a... Nikio Nikio Nomi. É a pau. 2 milhões e 300. Nunca vi essa fruta. Eu... Mano. Eu fui ver depois de... Ó. Muito tempo. Cara. Não manjo muito dela. Mas eu vou colocar ela aqui em legal por não conhecê-la. Talvez ela possa ser Deus. Talvez. Mas é uma das frutas que eu tive menos contato no jogo. E eu quero muito poder testar ela. Muito poder conhecê-la. E nisso. Eu já puxo o bonde pra próxima. Que ela custa 2 milhões e 500. Para a Messia também. A nossa Zushi Zushi Nomi. Que eu também não tive muito contato. E eu quero testá-la. É a nossa Gravely. Mano. Vamos ver aí como ela é. Eu vou deixar ela no legal. Porque eu não tenho conhecimento. Né. Eu na verdade. Na verdade. O certo seria se tivesse aqui uma nova aba. Que não conheço. Né. Porque essas duas aqui eu não conheço. Então. Né. Eu não posso muito bem falar sobre elas. Mas a próxima. Ela é frita. E eu gosto pra caramba dela. Que é Adobe. Quando a gente coloca o nosso Haki da visão. Ela vira uma Logia. Mesmo sendo uma Paramecia. Custando seus 2 milhões e 800. A nossa Moshi Moshi Nomi. Cara. Eu gosto pra caramba dela. Ela tem uma movimentação ok. É. Eu só queria. Talvez. É. Ter ela agora. Eu lembro que eu achei que ela talvez podia se despertar. Eu tava falando num vídeo. Até o pessoal me zoou bastante. Mas mano. Ela é muito legal. Eu gosto dela. É. Ela é muito bacana. Com aquela última habilidade dela pro PVP. Teria de novo. O Pariela no máximo. 100%. Mas agora a gente tem que falar de uma. Que essas duas. Na verdade. Essas duas são polêmicas. Essas duas são. Ope Ope Nomi. Conhecido como Control. Essa fruta que mano. Destrói mapas. Literalmente você corta tudo no meio. Mano. Tem uma das animações mais lindas pra mim. Deus. Para a Messia. 3 milhões e 200. Coisa linda. Coisa linda. Não tenho o que falar. Por isso que ela tá no Deus. E mano. Eu gosto pra caramba dela. Acho que ela é muito boa. Só que ela é difícil de usar. Mas eu gostei pra caramba. E agora. A nossa última. A Uo Uo Nomi. A Dragon. A fruta mais cara do jogo. Considerada por muitos a melhor. Zoan. Cara. Estrondosa. Arrebentante de mares. Vocês já sabem né. Deus. Linda. Maravilhosa. A gente teve a oportunidade de ter ela. Testamos. E não me arrependo. E mano. Esse aqui foi o meu tier list. Das frutas. De. De Blox Fruits. Mano. Vocês acham aí. Que Deus. Se você colocasse. Tipo assim. Nos mesmos levels que eu coloquei. Seria. Mais ou menos da mesma forma. Enfim mano. Comentem aí embaixo. E é isso. Mais um videozão. Espero que tenham gostado. Se gostou. Não esquece de deixar aquele like. Pra fortalecer. Inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho